Boa noite Cajazeiras, boa noite Paraíba, boa noite Brasil, boa noite mundo, seja bem-vindo a mais um Diário Esportivo. Hoje o primeiro Diário Esportivo de dezembro, dia 2 de dezembro, começando o último mês do ano. Para variar, muito quente, sem nuvem, você que mora fora, aqui ainda continua sem chuva, tá bom? Bom, hoje o programa está recheado de atrações, mas primeiro vou dar o boa noite à nossa amiga Marina. Boa noite Marina. Boa noite Frank, boa noite a todos os Telenautas que já nos acompanham. Então, começamos agora mais um Diário Esportivo, nosso primeiro tempo da semana, como diz o professor Hiltzmann. E hoje, muitas notícias sobre o mais querido Sertão, também a cobertura sobre a Carreata do Flamengo, que aconteceu ontem aqui na cidade de Cajazeiras. Também vamos falar sobre os Jogos Mirins, que estavam acontecendo aqui na cidade, com times da região. E programa aí cheio de novidades para vocês, fiquem ligados, já estamos aqui com o nosso convidado. E só notícia boa hoje, hein Frank? É verdade, então. Vamos começar com tudo. Já estamos aqui, vocês já estão vendo o nosso diretor de marketing do Atlético, o Joacir. Joacir, prazer ter você aqui. Boa noite. Boa noite a todos, Marina, meu amigo Frank. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar vindo falar aqui do nosso Truvão Azul, todos os telespectadores aí do Diário Esportivo. Mais uma vez, um prazer nosso estar aqui para fazer essa gestão da atual diretoria do Atlético de Cajazeiras, uma gestão transparente e que caminha lado a lado com o torcedor atleticano. Joacir, a gente aí está na semana da apresentação, na próxima sexta-feira vai haver a apresentação lá no Gino. E como é que está aí a preparação da diretoria, você que está sempre por dentro. É um diretor de marketing, mas que está infiltrado em tudo. É que nem o treinador Ederson, é o treinador do time, mas sempre está por dentro das novidades. Como é que está a preparação aí dessa semana decisiva para o nosso começo de pré-temporada? É tudo pronto, só aguardando os atletas aqui na cidade de Cajazeiras. Está organizando uma festa bem bacana para sexta-feira. Só relembrando, mais uma vez, é sexta-feira, às 18h, lá no estádio Gino Pires, a entrada é 2kg de alimento. Então, contamos aí com a presença maciça da torcida atleticana aí para a gente fazer essa festa e dar pontapé inicial oficialmente da pré-temporada 2020. Já sim, no caso, às 18h, mas a gente vai, lembrando a vocês que nós temos o nosso programa, às 19h a gente vai entrar ao vivo de lá. Vamos fazer uma cobertura ao vivo nessa apresentação do Atlético. E já está escalada a nossa Marina, Marina Duarte vai estar lá, fazendo a reportagem. Eu vou estar aqui nos estúdios comandando o programa. E ela lá, quando tiver entrevista, notícia, ela pode entrar, que é canal aberto, né, Marina, para você? Pois é, canal aberto. E quando se trata do Atlético, né, aí é que eu sinto segurança mesmo para fazer a cobertura. E com certeza estarei lá sexta-feira. Eu não poderia perder, né. Já vim há alguns anos atrás, quando eu morava na cidade vizinha, na cidade de Souza, já sofri inúmeras vezes de arrumar como vim, porque era em horário de trabalho, como vim para não perder a apresentação. Aí agora eu aqui na minha terrinha, na minha cidade, também não poderia perder, né. Tinha que estar lá ao vivo e a cores. Ô Joacir, e sobre o plantel, vai vir todos mesmo, já está todos os contratados, vai participar dessa apresentação? Todos os jogadores, exceto o nosso zagueiro Egon, que ele está saindo de férias agora do time do Oeste. Então ele vai passar um momento aí com a família dele, descansando, mas vai integrar o elenco, a pré-temporada ainda esse mês, para a gente começar a fazer um trabalho bem bacana para a estreia de 19 de janeiro. Você falou do time do Oeste. E Bruno Gonçalves, tem alguma possibilidade? Então, Frank, é um desejo muito grande de todos nós, da diretoria, como também da torcida atleticana, mas nada que eu posso lhe falar de concreto, mas que a diretoria está buscando fazer de tudo, para a gente repatriar aí o nosso artilheiro do Campeonato Paraibano. Lembrando que a gente não pode falar muita coisa, não? Nós temos um 13 anos já já falando com a gente, a gente pode dar informação. Não é nada não, só se ele já se prepara para a derrota de ir de volta de novo. Mas, Joacir, agora, você falou que a diretoria ainda está aí buscando o Bruno, que é uma situação bem difícil. Tem ainda algum atleta para ser anunciado, até pelo próprio Instagram do clube? Então, Marina, até o presente momento não, mas tudo pode acontecer. Pode chegar de se fechar com algum jogador até amanhã, o plantel já está fechado, mas é tudo questão de momento, pode acontecer a qualquer hora. Então, a gente está aí trabalhando para poder ter certeza que a gente está pensando sempre em prol do melhor, do mais querido sertão. A torcida está querendo saber, eu estava conversando com alguns torcedores, sobre a questão das carteirinhas, só os torcedor. Vai ter esse ano que vem? A gente fez um estudo bastante aprofundado, como eu falei para vocês na primeira vez que eu vim aqui, sobre o projeto que a gente estava fazendo com a empresa lá do Rio Grande do Sul. Só que a gente viu uma grande inviabilidade, questão financeira, questões contratuais, que impossibilitaram a gente fechar o contrato com essa empresa. É uma empresa que eu acho que é bastante interessante, só que para a realidade do Atlético hoje, eu acho que não daria certo. Então, a gente sentou, viu essa questão, fez esse levantamento de gastos, e a gente viu, por hora, a gente não realizar o programa do sócio-torcedor, tendo em vista que a questão financeira que o sócio-torcedor traria para a gente, é bem menor daquilo que a gente poderia faturar com a questão da bilheteria. Então, a gente está sempre pensando em melhor para o atleta que para o torcedor, para que a gente possa sempre ter um time mais forte, e um plantel bastante competitivo, que o ano que vem é o ano do Truvão Azul. Quer dizer que para o ano não tem? Até o presente momento, a gente não tem ideia de colocar o projeto. Ele foi e pegou a minha pergunta, que eu ia perguntar se essa decisão de não ter o sócio-torcedor ia decorrer para a Série D. Então, até agora, nenhuma certeza. Exatamente. E sobre a questão, pode perguntar, depois eu pergunto. Deixa eu ver se eu tomar mais uma pergunta sua, vá. Fica à vontade, fica à vontade. Bom, é sobre a questão de uma conversa que tem entre bastidores, a questão do Fortaleza conseguir uma vaga para Libertadores, e o Botafogo sendo vice, herdaria a entrada direta na Copa do Brasil, e então o terceiro lugar herdaria uma vaga da Copa do Brasil. O que a diretoria pensa sobre isso? Então, vemos com bons olhos, claro, que a participação na Copa do Brasil, mais um campeonato nacional, só na primeira fase, no ano de 2019, a Copa do Brasil premia com 525 mil, só em participar da primeira fase da Copa do Brasil. Então, todos os times que automaticamente já ganham 525 mil, só em participar dos jogos. Então, para nós, a gente vem com bastante esperança, que para nós, a gente quer muito participar, acho que todos os torcedores gostariam de ver o Atlético na Copa do Brasil, mas a gente não tem uma resposta oficial sobre, mas estamos aguardando a resposta da CBF, da Confederação Paraíba de Futebol, para ver essa questão da... dessa possível vaga que poderia surgir para o Atlético aí. Pois é, então, como o Frank e o Joacir responderam já, essa situação é que foi divulgado que, se o Fortaleza obter a vaga para... Libertadores. Para a Libertadores, o Botafogo, como vice-campeão da Copa do Nordeste, já teria a vaga certa nas oitavas da Copa do Brasil, porque ele está classificado para a fase inicial da Copa do Brasil. Então, o Fortaleza, conseguindo essa vaga na pré-Libertadores, já adiantava aí um passo, e o Botafogo também já iria direto para as oitavas de final da Copa do Brasil. Sendo assim, como o Campinense também já tem sua vaga certa na fase inicial, pelo ranking FIFA, a vaga seria para o terceiro lugar da Paraíba, que, no caso, seria o Atlético. Mas, como o Joacir falou, ainda não é nada confirmado, nem mesmo pela Federação Paraibana, está sendo o caso estudado, porque no regulamento da CBF, não está tão esclarecido assim, mas fica aí a nossa esperança e aguardando as respostas dos de cima, como a gente chama. É verdade. Então, Joacir, o Joacir vai ter uma reunião agora, e a gente vai ter que liberar ele. Joacir, a gente deseja muita sorte para o time, saiba que o Diário Esportivo, o Diário do Sertão está à disposição para transmitir sempre o melhor, e também, se tiver algum problema, a gente está aqui para ajudar, não para complicar, porque o Atlético é Cajazeiras, e Cajazeiras a gente tem que apoiar. E você, torcedor, está nos assistindo, tem que apoiar o Atlético. Chegou a tão sonhada vaga para a Série D, então é hora de apoiar. Vamos apoiar, o time está formando um grande time lá em São Paulo, também aqui na região, para ser campeão para a Ibana e também conseguir a vaga. Eu sei que tem um trezeiro ali, já a gente vai falar com ele, mas ele torce por treze, mas é assim mesmo. Ele é irrustido do Atlético, não perde o jogo. É verdade, é verdade. É verdade. Olha aí, ainda ajuda o clube. Muito bem, Marçalier. Joacir, está aberto aí os microfones do Diário Esportivo, alguma coisa a mais, ou seu boa noite? Boa noite mais uma vez, agradecer mais uma vez o convite para estar falando aqui um pouco sobre o nosso Truvão Azul. Só relembrando a toda a nação atleticana que as camisas já estão à venda lá na Diniz Calçados, no valor de R$ 110,00, material perfeito. Camisa é lote promocional, é lote também limitado, então vocês possam aproveitar aí o máximo para que a gente consiga esse valor aí para a gente começar para ter parado do pé direito. E agradecer mais uma vez, e o Truvão Azul também está de porta das abertas para todos vocês. Joacir, você só não vai embora, a gente está recebendo aí uma ligação, a técnica falou com a gente, vai que a pergunta seja para você, então vamos esperar. Alô, boa noite. Alô? Caiu, produção? Alô, boa noite. Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Olha, quem está falando? A nossa professora amiga Narla. Tudo bom, Narla? Eu mesmo, Narla Moreira. Narla Moreira. É um de Cajazeiras e os olhos em casa, não é assim que a gente tem que fazer? É verdade. Seja bem-vinda ao nosso Diário Esportivo. Pois é, Frank. Frank, Marinha, o motivo da minha ligação é só para poder dar uma reforçada, que você sabe que eu gosto, sou apaixonada pelo atleta, tem que ser, que o atleta é nosso, é nosso patrimônio esportivo. E, assim, no momento, eu estou muito preocupada com a questão da relação que está acontecendo com o Estado. Uma reforçada já chegou a mim aqui, que hoje eu estou morando no Estado do Pernambuco, mas eu estou informada de tudo o que acontece em casa. E eu estou muito preocupada com a questão do gol de placa. Sim. É uma situação, assim, que a gente, posso dizer que é um problema para a Cajazeiras de futebol, porque é um subsídio muito importante. E também para outros times que temos, que não tem torcida aqui, graças a Deus, a nossa torcida presente, né, a gente sabe disso, a gente também sabe, é uma torcida que ajuda aqui das mãos. Mas, mesmo assim, eu acho que está no momento, é o momento certo agora, nós, como torcedores, como cidadãos, né, também cobrar do governo esse ponto. Porque não pode deixar o disposto da Paraíba sofrer por uma coisa pequena, que no fim da história é uma coisa enorme. O esporte necessita de incentivo, tanto da sociedade civil organizada, como do poder público. Não por ser também só uma garantia constitucional, mas também uma questão de cidadania. E, assim, já sei, antemão, eu já queria conversar com o Frank, até em particular, e a gente tem ideias que vai precisar muito de sua ajuda, principalmente, né, Frank, aquela ideia que a gente já ficou pensado, de fazer alguns concursos de mídia, porque a gente tem um time com 71 anos, que era para estar no palco nacional há uns 10, 15 anos atrás. Então, assim, a gente precisa fazer um resgate, a partir de agora, construir um atleta inédito, uma série B, com uma mídia também, que dê a ele, é um merecimento que ele tem por história. Então, assim, depois, quando eu chegar em casa, eu não sei se eu procurar vocês, passarei mês de janeiro, de férias em casa, e com certeza, levantando a bandeirazinha do trovão, porque eu sou apaixonada pelo futebol, hereditariamente, por bem-vindos da família do meu pai. E, assim, querendo ou não o homem de casa, jamais eu vou abandonar a prata que a gente tem no nosso olho, que é o nosso trovão azul. Uma boa noite, obrigada pela participação e a atenção de vocês, e um abraço bem grande. Ô, Nala, muito obrigado pela sua participação. O que você poderia responder a ela, essa questão do gol de placa, Jacir? Então, a questão do gol de placa é uma questão mais judicial, mas que a gente está vendo aí nossos advogados representantes lá na cidade de Opessoa, para ver essa questão bem direitinho. Mas a gente está bem tranquila aí, eu tenho certeza que o governo do Estado vai pensar sempre melhor forma para todos os clubes, como também, como já foi anunciado pela presidente na reunião, no arbitral, que vai ter o apoio do governo do Estado. Então, essa questão do gol de placa é uma questão que preocupa, sim, como eu acredito que preocupa quase todos os clubes da Paraíba, mas, se Deus quiser, vai ter um final feliz aí para todos nós, e a gente vai realizar um campeonato aí bastante competitivo, com todas as equipes fortes, recebendo aí o apoio do governo do Estado. Como preocupa, né? E, olha, quando você chegar aqui, Nala, a gente vai ter o prazer de ter você e a gente conversar com o Joacir, botar aquelas ideias que você me falou em off para a gente crescer mais ainda o atlético. Com certeza que o Joacir é um rapaz inteligente, aberto. E ele tem vontade, ele tem vontade, ele tem visibilidade. Verdade. Nala, muito obrigado, e a gente aguarda você aqui, aqui em Cajazeiras, tá bom? Boa noite e muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tá aí, a gente fica feliz, né? Feliz com a participação, com a preocupação dela, né? Como ela falou, apesar de não estar no Estado, está sempre ligada, e esse é o amor que move o Atlético, o amor dessa torcida fanática. Ela está no Pernambuco, trabalha no Pernambuco, mas é aqui de Cajazeiras, ela é amante do Atlético, todo jogo do Atlético, ela está lá torcendo e conhece tudo sobre futebol. Você vai conhecer, é uma pessoa maravilhosa. Jossi, a gente deseja boa sorte para o Atlético, né? Agora é só esperar, aguardar, o coração do torcedor está a mil esperando ver os jogadores e a gente está aqui para apoiar você, tá bom? Boa sorte, a gente deseja tudo de bom. Então, agradeço mais uma vez e a gente conta aí com a imprensa Cajazeirense no apoio aí o nosso Truvão Azul, no apoio de uma forma positiva, tanto na cobertura dos treinos, dos jogos amistosos, nos jogos treinos, como também na indicação e na busca de novos parceiros e patrocinadores para o nosso Atlético. Então, a gente está aberto a receber ideias, projetos, sugestões, que isso é o que nos move os torcedores apaixonados e uma prova, vive a torcedora que é a Narla, sei o nome dela. Querendo dar sugestões de projetos, sempre preocupado com o futuro do clube, eu acredito que ela lá em Pernambuco está preocupada, sim, muito. E eu acredito que toda a nação aqui na cidade de Cajazeirense também está e a gente conta aí com o apoio de cada um de vocês para a gente possa fazer uma temporada firme e forte e que os resultados nas finais dos campeonatos que vamos disputar em 2020 sejam os resultados que a gente espera e alcance nossos objetivos. Pois é, mais uma vez eu agradecendo agora a Joacir, com certeza pode contar sempre com a gente aqui do Diário Esportivo, com a TV Diário do Sertão também que está sempre apoiando, comigo e no pessoal, eu sei que você me ama no fundo, eu lhe aperreio, mas... Olha aí, olha aí. Inclusive, ele falou aqui em relação à imprensa daqui quando a gente vai para um rápido intervalo, quando voltar, a gente solta a nota oficial do Atlético, vai ser postada também nas redes sociais em relação a nota aí para a organização até mesmo do clube, que essa nota vai ser dada diretamente à imprensa. A gente vai para o intervalo, na volta a gente mostra para vocês aí, Telenautas. Voltamos já já. TV Diário do Sertão Os melhores pães e bolos, doces e salgados de cajazeiras, você encontra na pastelaria e confeitaria Bom Sabor. Situada na rua Doutor Coelho, número 234, no centro de cajazeiras. Deixe sua vida mais saborosa, prove já dos nossos produtos. Fones 83 9 93 04 26 60 E 83 9 9 9102 78 88 Organização Alberto e Família Pastelaria e Confeitaria Bom Sabor O sabor faz a diferença. sound sound São exatamente 18 horas e 40 minutos, estamos aqui de novo no nosso programa Diário Esportivo, muito obrigado pela audiência de vocês, e já estamos aqui ao lado do professor Márcio Ranieri, que vai falar sobre, primeiro, dois assuntos, falar sobre os jogos lá em Blumenau, e também dos jogos mirins aqui de Cajazeiras, que teve essa semana. Professor Márcio, boa noite, prazer ter você aqui novamente no Diário Esportivo. Boa noite, Frank. Boa noite. Está funcionando? Isso. Está ligado? Boa noite, Frank. Boa noite, Marina, Telenautas da TV Diário do Sertão. Mais uma vez, quero agradecer o convite para este momento, onde vamos falar um pouco sobre os eventos realizados recentemente, não só em nível local de Cajazeiras, mas em nível estadual. Bom, falando do... Vamos falar, primeiro, lá de Blumenau, né? Nós tivemos a nossa menina lá no Badminton. Eu queria que você falasse como foi a representação dela lá nesses jogos. Bom, nós tivemos realmente um atleta do Badminton, a Raica, lá da cidade de São João do Rio do Peixe, na modalidade do Badminton, aluna da escola Nossa Senhora de Fátima, Instituto Nossa Senhora de Fátima, e aí a participação dela, pra gente, foi extremamente positiva por ser o primeiro ano de participação dela, né? Categoria A, a partir de agora ela tem mais cinco anos ainda pela frente de competição, e a tendência é que ela, a cada ano, ela possa ser mais qualificada e ter uma classificação bem melhor, né? Ela ficou entre as oito primeiras colocadas. Que legal! No primeiro ano de participação dela, ela ficou em oitavo lugar, e aí a gente parabeniza ela em nome da Gerência Regional de Educação, através do gerente Valério, e a Coordenação da Educação Física. E é isso aí que nós estamos buscando e aperfeiçoando essas qualificações dessas novas modalidades dentro da nossa gerência. Ontem mesmo eu já tive um contato com o Matheus, que é um pensamento nosso do próximo ano também, ver se consegue colocar o judô nos Jogos Escolares, como também a luta olímpica e o taekwondo. Isso são coisas que a gente vai ter que estruturar e sentar para que a gente possa concretizar. Mas, muito satisfeito com as realizações que nós temos feito na coordenação da Educação Física, que foi a ampliação das diversas modalidades dos nossos jogos. E aí está aí o Badminton, um exemplo maior, faz dois anos que foi inserido nos Jogos Regionais, e a gente já teve um atleta em uma etapa nacional. Ótimo. A gente aproveita para parabenizar a atleta Raik, a aluna, também o professor Rodolfo, esteve aqui com a gente. Com certeza foi o primeiro ano de muitos que vêm pela frente, como foi dito no dia do programa, ela é uma aluna dedicada, vai aos treinos frequentemente e, com certeza, não vai deixar de lado esse amor pelo esporte, como ela citou quando participou aqui com a gente. É uma aposta, não é? Ela é uma aposta. Mais uma vez, os parabéns para ela e para o treinador e professor Rodolfo. Estou aqui com a minha medalha dos Jogos Mirins. Não foi? Estou me sentindo muito importante, rapaz. Até a medalha eu ganhei. E aproveito para perguntar como foi o decorrer dos Jogos em relação às classificações, às escolas participantes e às modalidades também. Bom, os Jogos Mirins nós realizamos, agora, essa semana passou, período de 25, aliás, de 27 a 30. Foram quatro dias de competição lá no E-Ciclos, Picoelho. E aí eu já quero agradecer à gestora Elisângela e à professora Paloma por ter cedido os espaços da instituição para que a nona gerência, através da coordenação, pudesse realizar os Jogos Mirins. Bom, os Jogos Mirins, na etapa regional de Cajazeiras, foram sucesso total. Nós tivemos a participação de 18 escolas nas modalidades de tênis de mesa, de xadrez, atletismo, futebol de salão, handball e vôleibol. Nós tivemos destaques importantes nesses jogos. E aí, vale ressaltar algumas medalhas que nós distribuímos para atletas revelações, como o atleta Pelezinho, lá da escola Fri Antônio, do Gravatar. Nós tivemos também o Ricardo Coelho, filho do nosso querido oftalmologista Ricardinho, atleta nato de todas as modalidades, em todas que ele participou, ele ganhou. Teve uma modalidade lá que eu não deixei ele participar, entre aspas, mas é um atleta fantástico e tem tudo para que esse atleta ele desponte dentro do desporto escolar com um dos melhores atletas aqui do estado da Paraíba. Inclusive, quero aproveitar também para parabenizar o Ricardinho, ele é aluno meu, atendo ele na residência, e Renata me falava que ele participou de tudo, ganhou tudo e só não ganhou tênis de mesa porque não disputou. Foi uma coisa assim. Isso foi. Nós tivemos um problema lá de ordem e de inscrição, até o pai dele chegou, mas Márcio, não sei o que, ele disse, não, não vai dar certo. Mas, assim, no final ele é um atleta fantástico e está de parabéns, não só ele, mas como a própria família que incentiva através de Ricardo, o próprio professor dele, o professor Júlio Maci também. E é isso, o Jogos Mirins tem esse objetivo. Nós tivemos também um atleta de linda, o Igor, lá do Cecília Meirelles, garotinho fantástico. Então, para a gente da gerência e da coordenação da educação física, o Jogos Mirins foi um sucesso total. E vale ressaltar que é o primeiro passo da integração desses meninos no aspecto competitivo. E sabemos que o esporte também é uma ferramenta de construção de cidadania. E os Jogos Mirins, nós realizamos um sucesso total. Nós não tivemos nenhum problema de indisciplina durante os Jogos, graças ao trabalho e o empenho dos professores e dos gestores de todas as escolas, da rede estadual, da rede municipal e da rede privada. Também estou aqui com a minha medalha também de campeão. Afinal, nosso programa é campeão. Ele já traz a gente que é campeão. Mas já fazia muito tempo que não tinha esses Jogos, não é? Nunca houve. Nunca? Olha uma coisa boa. Nunca houve os Jogos Mirins em Cajazeiras. Esse é o primeiro ano, era um sonho que eu tinha desde o ano de 2015, quando a gente assumiu a coordenação de educação física. Era esse sonho. E, graças a Deus, esse ano, através do empenho do gerente Valério, nós conseguimos realizar esses Jogos. E nós temos agora a mais nova novidade, que essa semana nós vamos falar e discutir, que serão os Jogos Regionais dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba. Olha aí que coisa boa. Esses Jogos. Ele já está na mesa de Valério, só esperando o aval dele. Com certeza ele já, em off, já me confidenciou que está tudo ok e que a gente pode dar o procedimento. E vamos fechar o mês de dezembro com um grande evento esportivo para todos os servidores do Estado da Paraíba, com o encerramento lá na ABB, de Cajazeiras, com uma grande festa, com pagode, com feijoada. Ou seja, vamos valorizar o nosso servidor público da Paraíba também através do esporte. Quer dizer que é notícia exclusiva da gente. Notícia exclusiva da TV Diário do Sertão. Que bom, que bom. É você que é servidor, vai se preparando aí fisicamente, mentalmente, para entrar em quadro. Aí vai pegar, né? Vai pegar aí, vamos aí. Já é um pensamento nosso de fazer duas categorias, um até 30 anos, né? E um acima de 30 anos. Para que a gente possa atender a galera servidora do Estado da Paraíba, né? Inclusive, as meninas da Regional, a minha perreana direto no pé, para que todo o time de voo e voo feminino, lá da Regional, né? Nininha, meu Deus do céu. Eu ia falar dela agora. Eu não sei aí como é que vai ser. Agora, só que eu não vou juntar as duas, não. Que uma trabalha em Cajazeira e outra em São João, do Rio do Pisco, não vai dar certo, não. Vamos barrar as duas. Você para que esse fim de semana, eles já foram campeãs em um campeonato de goleiro de areia, né? Pois é. Exatamente. E eu ia falar dela agora, né? Porque eu toquei no assunto do Ricardinho. Você falou que ele é um atleta nato, joga de tudo e é sempre bom em tudo. Me lembra sempre Nininha. Joga de tudo e sempre é bom em tudo. E também mandar o meu beijo aí para a Paloma, como você falou, ajudou aí, né? Isso, isso. Em relação ao espaço, né? Para a realização dos jogos. Só que aí, eu já peço, faço um pouquinho de abrir o olho. Paloma, da próxima vez, nos avise, para a gente ir lá e filmar e mostrar. Entendeu? Porque a gente só não vai adivinhar. A gente não adivinha quando tem as competições. Venha para cá, você tem meu número. Estou chateado com você. Devia ter dito, Frank, vamos ter esse Open. Eu tenho o maior prazer de ir lá, filmar e trazer aqui as reportagens. Fica para o próximo. O Paloma, vou perdoar. É isso, é isso, Frank. Então, a gente tenta buscar, certo, essa qualificação, buscar esse aperfeiçoamento e dar, não só aos alunos, e agora também, essa expectativa para o funcionário público da Paraíba. Assim, a gente vem com um pouco de preocupação, porque esses jogos, eles são realizados há bastante tempo, mas eles ficam apenas em nível da capital. Verdade. E, enquanto que o interior fica a mercê, a gente já tem aquela dificuldade muito grande de deslocamento e de realização de evento. Está aí hoje o pessoal se deslocando, nesse momento, para João Pessoa, para a última fase da Copa Paraíba. Eu vejo a dificuldade que o pessoal de Souza teve para se deslocar, para passar três dias em João Pessoa, na Copa Paraíba. Mas, assim, a gente tenta fazer o melhor possível e atender. E, com você, já aqui ao vivo, eu também já peço mil perdão pelo nosso projeto, mas a gente vai... Não se preocupa, não, você ainda vai comigo lá, viu? Com certeza. Nós vamos realizar, certo? Não importa o mês, mas o que importa é ser realizado. Com certeza. E a gente tem esse pensamento também de fazer esses jogos no sistema prisional. Está certo, então. Bom, Márcio, muito obrigado pela sua presença, aliás, se a gente tem ainda a carreata do Flamengo, que a gente vai passar já, já. Quero agradecer a audiência de todas. Eu estou com problema no meu Facebook, não sei o que houve aqui. E a nossa amiga Marina, pode falar. Tem alguém aí? Tem, lógico. Já chegou aqui a nossa querida Angela Silva, chegou para assistir o programa com o professor Frank Erick. Também a minha tia aqui, Marilene Doar. Estava felizona, viu? Na carreata de domingo. Com certeza. O Romerito Cruz, nosso pitbull. Também aqui, boa noite a todos que fazem parte desse programa belo e produtivo aqui de São Miguel, Rio Grande do Norte. Um beijo aí para o pessoal de São Miguel. Qualquer dia a gente aparece lá, não é, Fran? Inclusive, o nosso amigo lá, ele disse assim, só venha fazer reportagem com Marina. Não sei por quê. Não, Marilene, eu vou. Então, Marina, ele está aqui. Esse povo pensa que eu sou difícil. Eu não sou difícil, não. O Gilmário Souza também está mandando aqui o seu boa noite. Está assistindo a gente lá de São Paulo. e dizendo que vamos para o vão, que em 2020 seremos campeões. Muito bem. O Juscelio também está mandando boa noite. Estou assistindo aqui de Serra da Arara. Também temos o Messias, lá de Soledade PB. Está mandando, pedindo um abraço aí para a galera do Vasco Master em Soledade. Um abraço. Um abraço, não é, Franck? É verdade. Para a galera do Vasco Master em Soledade PB. Obrigada pela audiência. O Damião Pereira também está aqui dando boa noite a todos. Também ao professor Márcio. A Marla, que participou com a gente há pouco, também está dando sua passada aqui na nossa live. O Souza Esporte Clube. Olha aí como a gente está dando seu boa noite. Um abraço ao meu amigo Jameson. Sempre aqui com a gente. Estamos à disposição para também mostrar o Souza aqui, com certeza. Nós, amigo Jota Ramos, daqui a pouco vamos falar também, uma entrevista que ele nos passou com o secretário de Esporte. Um beijo aí para você, Jota Ramos. E o Genival José também desejando aí ser boa noite. Daqui a pouco a gente fala o restante aqui do pessoal que está nos acompanhando pela live. Também quero deixar meu agradecimento mais uma vez a Márcio aqui, pela participação. Desejar parabéns por mais uma iniciativa, que foi o Jogos Mirins aqui de Cajazeiras, e por ter sido de tanto sucesso a sua primeira realização. Eu que agradeço. E estamos na expectativa muito grande que o ano 2020 seja melhor do que o ano 2019 para a área do desporto físico. É uma expectativa muito grande da nossa regional com relação ao ano 2020 e um ano que a gente busca ainda um crescimento maior. Nós temos os Jogos Escolares e o Parascolares. Somos também organizadores da etapa interregional, onde nós recebemos as delegações de quatro regionais. Jogos estaduais, esse ano, que também nós não conseguimos realizar mais o ano 2020 e tem essa expectativa muito grande também. Ou seja, é uma expectativa muito boa para que o ano 2020 supere o ano 2019 em todos os aspectos. Esse é o nosso pensamento, é um pensamento do gerente Valério, para que a gente possa dar um avanço ainda maior na área do desporto físico. Bom, a gente agradece, Márcio, a sua presença. Mandar um abraço para Valério, um grande... faz realmente diferencial na nona região. A gente fica muito feliz de ter esses eventos, esses trabalhos que estão sendo. Tá bom? Pessoal, fique aí que a gente vai para um rápido intervalo com mais Diário Esportivo. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Os melhores pães e bolos, doces e salgados de cajazeiras, você encontra na pastelaria e confeitaria Bom Sabor. Situada na rua Doutor Coelho, número 234, no centro de cajazeiras. Deixe sua vida mais saborosa, prove já dos nossos produtos. Fones 839-9304-2660 e 839-9102-7888. Organização Alberto e Família. Pastelaria e Confeitaria, bom sabor. O sabor faz a diferença. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Voltamos agora com mais um Diário Esportivo. Agora 18h57. E como prometido, eu disse que ia repassar aqui a nota, é oficial que o Atlético fez para a imprensa Itaí. Vem dizendo que o Atlético Cajazeirense de Desportos vem por meio desta nortear todos os jornalistas e membros da imprensa dos distintos veículos de comunicação que tem o interesse em acompanhar o dia a dia. Treinos, amistosos e jogos do Atlético Cajazeirense de Desportos. Segue as seguintes orientações. A nomenclatura oficial do Atlético é Atlético Cajazeirense de Desportos. Não é Atlético de Cajazeira, gente. Ponto 2. Poderão ser realizadas entrevistas com jogadores, comissão técnica e diretoria do Atlético Cajazeirense de Desportos, agendada previamente com a assessoria de imprensa do clube, que também fica responsável pelo Joacir, que estava aqui conosco. No terceiro ponto, não será permitida a entrada de equipes jornalísticas e membros da imprensa durante o treino sem a presença ou autorização da assessoria de imprensa do clube. E quarto ponto, as entrevistas deverão ser realizadas após o término das atividades, sejam elas treino, jogo treino ou amistosos. O Jossi nos deixou aqui que colocou essa parte aí só jogo treino, amistosos, porque em jogos oficiais realmente vai do jogador se ele vai querer dar entrevista antes ou depois, na saída do primeiro tempo ou na volta do segundo tempo. Mas ficou aí esses pontos em relação... Essa nota oficial é diretamente para a imprensa, até mesmo em questão de atrapalhar, acontecia de atrapalhar os treinos, entrava no campo, queria pegar um jogador. Isso aí também em questão de nomenclaturas, chamava atleta de cajazeiras, sendo que é atleta o cajazeirense de desportos. Tudo aí pontos de planejamento para ajudar no decorrer do clube, o que mostra aí a preocupação da diretoria em estar levando o atlético nos trilhos certos. Com certeza, tem que ser organizado assim mesmo, tudo organizado, tudo dá certo. Então, parabéns, nosso amigo Joacir. Bom, vamos falar agora de Palmeirinho, nós temos aí entrevista com o J. Ramos, com o secretário lá de esporte, lá de Palmeirinho, que teve um torneio lá, e a gente vai passar agora para vocês. Pode começar. Boa noite, Frank e Eric, boa noite, Marinho Duarte, boa noite aos telespectadores, à TV Diário Sertão, especialmente do programa Diário Esportivo. A nossa equipe de reportagens teve mais uma vez no município de Palmeirinho, região centro-sul do estado do Ceará, quando na última quarta-feira, a Secretaria de Esporte, através do secretário Filipe Queiroz, e o prefeito municipal do Bom Geraldo, entregaram as equipes classificadas para a segunda fase do campeonato do município, o material, ou seja, os padrões que foram divulgados, inclusive outras equipes que foram solteadas, distribuição também de bola para todas as equipes, e eu estou ao lado o secretário Filipe Queiroz, que vai falar dessa programação realizada na última quarta-feira, aqui em Palmeirinho. Boa noite, secretário Filipe, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. Boa noite, José Ramos, boa noite aos ouvintes da TV Diário do Sertão, realmente, quarta-feira a gente realizou a solenidade de entrega dos térmicos, e também realizamos o torneio Caquilano, um torneio onde reuniu os dez times que foram sorteados nos térmicos, onde a gente fez uma premiação bem interessante, uma premiação em primeiro lugar de R$ 900, em segundo lugar de R$ 600, e o quarto lugar de R$ 400, onde muita gente olhou e disseram, não é tanto dinheiro, não é nada, a gente está valorizando o futebol amador do município, e valorizando os times que fizeram, que fizeram completar as suas rodadas, que vieram com a credibilidade e acreditaram no nosso campeonato. Fiquei feliz pelo evento, o evento foi as mil maravilhas com nossos locutores, todos os jogos ainda na opção de Zé Ramos e de Carlos Dias, e o pessoal, todo mundo foi o derrubo, veio agradecer, veio parabenizar sobre o evento, então fiquei feliz. Fico feliz também para agora, a gente já está na segunda rodada do Campeonato Municipal, onde a gente vem tendo grandes jogos, não é? Esse final de semana encerra as quartas de final, não é? Então, assim, se Deus quiser, a gente, dia 12 de outubro, a gente vai estar fazendo aí a grande final, dia 23º, dia 12 de dezembro, desculpa aí, a grande final, não é? E se Deus quiser, se consagrando o nosso Campeonato Municipal para o próximo ano a gente tentar fazer o maior evento. Grande destaque da noite de quarta-feira do secretário Filipe Queiroz também foi a presença do público, não é? Muita gente compareceu à Areninha Caquilano para prestigiar o grande evento, inclusive, a equipe vencedora no torneio da noite foi a equipe do posto fiscal, né? Segundo colocado foi o Ceará, que é da Avenida São José, e a terceira posição do Corinthians também, e é da comunidade da Avenida São José. Realmente, de parabéns à Secretaria de Esportes do município de Palmeiras, com apoio da gestão municipal, e você falasse um pouco também da arbitragem no decorrer do campeonato, nós estamos chegando aí, já está chegando a fase semifinal, a arbitragem até aqui, para mim, excelente, né? com a área de arbitragem da Avenida Cidade de Cajazeiros, inclusive, na quarta-feira, quem trabalhou no Arbitro aqui foi o companheiro Bertinho, o Aézio, o Nilo, e demais amigos de Cajazeiros. Que avaliação você faz da arbitragem, Felipe, do campeonato aqui no município? A gente conversou muito nessa questão da arbitragem e a gente acertou, né? A gente trouxe o pessoal de credibilidade, porque o Bertinho, junto com sua equipe, ele tem credibilidade dentro do futebol amador da região, né? Todos falam bem, mas a gente não tem o que reclamar, né? Erros que podem ter no decorrer do jogo são erros humanos, que a gente vê que o futebol profissional curva os atos erros. Imagina a gente com o futebol amador sabendo daquela pressão que o árbitro está ali no campo, gritando, chamando ele, ele está ali, mesmo assim, com o psicológico, eu digo muito, né? O árbitro do futebol amador tem um psicológico muito forte, né? Porque eu não aguentaria. Se eu fosse árbitro, eu não aguentaria. Mas assim, eu só tenho a parabenizar a equipe de arbitragem, tanto os árbitros centrais, que são os municípios de Cajazeiros, da equipe do Bertinho, como os laterais, né? Os bandeirinhos da gente, que é daqui da região, né? A gente vem valorizando também essa questão. A gente traz de central, os árbitros centrais de Cajazeiras e os bandeirinhos são daqui da região. A gente vem valorizando também essa questão, porque foi uma coisa que a gente quis, tanto do futebol como também dos profissionais. E a gente está vendo, você falou uma coisa verdade, como o público vem, não é? E como a gente está gerando também renda dentro desse campeonato principal da Arelinha, a gente vê o pessoal que a renda que vem vender salgado, vem vender refrigerante, vem vender cerveja, vem vender picolé, bim, bim. Então, assim, tem muita gente que está também ganhando também com esse campeonato. Então, eu só tenho a agradecer por que vem acontecendo e se Deus quiser, a gente concluir o campeonato da melhor forma possível. Ressaltar também, secretário Felipe, eu acredito que vocês estão contando com o apoio total da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará, né? Através do secretário Rogério Pinheiro, quando ele esteve aqui, ele fez o compromisso com o prefeito, o doutor Geraldo, com o desportista de Palmeiras. E esse compromisso foi cumprido pela Secretaria do Esporte, porque todo o material foi enviado, é claro, parabenizando a luta incansável do prefeito e da sua secretaria. É isso? Eu também tenho que agradecer também ao deputado Daniel Oliveira, porque foi agora a premiação do torneio Catulani foi ele, o intervelho dele que nos ajudou, ele não pôde comparecer porque ele tinha a agenda dele, mas ele nos ajudou muito também nessa realização e vem também nos ajudando junto com a Secretaria de Esporte do Estado, que é a Sejuve. Então assim, a gente só tem a agradecer a todos os parceiros e a quem está ajudando a gente, muitos, muitos parceiros vem aí nos ajudando, vem vendo a credibilidade do nosso campeonato e a organização, então a gente só tem a agradecer. Felipe, eu quero agradecer a sua gentileza e colocar o espaço final aqui no programa de área esportiva para que você faça um convite aos desportistas para prestigiar sábado e domingo mais uma votada da segunda fase do campeonato do município aqui de Palmeirinho. Que é a votada? Eu convido a todos vocês a comparecer no campo municipal de Palmeirinho, sábado às 14h às 16h semifinal São Pedro e São Paulo e no domingo às 16h também IP Master e Estrela do Felizado. Então estão todos convidados e também a TV Diário do Sertão. A gente convida também para, se Deus quiser, na final vir fazer aquela cobertura, quem sabe. Então estão todos convidados e agradeço a ele também à TV Diário do Sertão por sempre estar vindo aqui no nosso município reconhecendo o nosso trabalho também. Obrigado a todos e boa noite. Um abraço, boa noite aos companheiros Frank Erick, Marina Duarte e também ao professor Helves Manlotti J. Ramos para o programa Diário Esportivo. Muito obrigado J. Ramos pela sua entrevista com o secretário, um jovem promissor, um trabalhador. E J. Ramos mandou aqui já conhecidos os semifinalistas do campeonato municipal de Palmeirinho. No próximo sábado jogaram às 16h São Pedro contra o Posto Fiscal e no domingo jogaram um IP Master contra o Fazendinha. Os vencedores farão a grande final no dia 12 de dezembro às 16h. A premiação de 5 mil reais, a realização do secretário de Esporto e apoio da Prefeitura Municipal e informações do assessor de comunicação J. Ramos. Muito obrigado e com certeza a gente vai estar aqui em Palmeirinho fazendo a cobertura. Parabéns pelo trabalho. Agora vamos rapidinho voando falar sobre o Flamengo a carreata vamos falar rapidinho tivemos aí a carreata em homenagem a Big Boy os flamenguistas fizeram muito bela por sinal a produção pode passar até o início da carreata aí foi o momento que a carreata começou a ir pelas ruas da cidade e muita gente muito organizada bota o som aí ambiente aí rapidinho aí estava na saída os flamenguistas parabéns pela organização nosso amigo Piqui Pancadão lá fazendo a festa cantando e a gente fica muito feliz de ver a organização a felicidade de todos afinal o time que foi campeão tem que se comemorar mesmo tem outras imagens a professora pode passar aí rapidinho isso aí foi os carros estava muita gente aí saindo nos carros e motos passa aquela outra lá da Doutor Coelho professora essa imagem era o professor Reisman ficou preso lá a gente até depois mostra ele aí fui lá na Doutor Coelho adianta mais um pouquinho professora muita moto eu achei interessante muita gente fazendo a festa adianta lá para a homenagem lá de Big Boy isso aí ó foi na enfrenta a casa da Big Boy a gente tem a dona Lurdinha inclusive a gente tem entrevista dela já no finalzinho a gente vai passar do programa adianta só mais um pouquinho professora aí escuta e lá na frente se a profissão puder tem os filhos o filho Biguinho Eduardo vai falar também foi um momento emocionante da carreada com exclusividade a gente estava lá presente só mais pronto aí a nossa amiga Lurdinha em plantos chorando emocionada com a homenagem pronto vamos ver se a gente escuta agora bom isso tenho certeza que eu tenho certeza que eu vejo aqui os amigos que todos os dias Lula Joaquim Gaúcho aqueles que se encontravam ali no escritório do Big Boy que ficou vencido e eu peço eu peço a todos o Big Boy o Flamengo para o Big Boy era tudo ele era o pelo Flamengo e eu sei que se ele vivesse aqui ele estaria muito feliz muito feliz interessante o pessoal o jovem né falando de Big Boy do amor dele para o Big Boy e essa grande carreata aí passando aqui em frente o que a senhora está achando dessa carreata muito bonito muita gente muito foi tá lindo lindo então é tá lindo foi muito bonito a homenagem então onde Big Boy estiver ele vai estar muito feliz com certeza ele vai estar muito feliz porque essas carreatas é sempre quem organizava essas carreatas era ele e agora foi o filho foi o pessoal do Flamengo a torcida do Flamengo e eu sei e onde ele está ele estiver com certeza ele está muito feliz sei que ele está vendo tudo então deixa uma palavra para esse pessoal aí que fez essa homenagem esses torcedores que gostam do Flamengo um agradecimento agradeço muito e fico muito feliz eu sei que ele está muito feliz e o que eu posso dizer é que está muito obrigado pela homenagem que ele está aí e as lágrimas não deu para conter não não teve como não porque quando eu vejo é como se eu estivesse sendo ele ali muito obrigado Deus abençoe a senhora tá aí Marina o que você achou você estava lá foi emocionante também participei da carreata realmente Big Boy merecia essa homenagem ele sempre estava à frente das carreatas do Flamengo que todo mundo sabe do fanatismo dele pelo Flamengo e também pelo Atlético Cajazeirense de Desportos tá José Neto e realmente foi muito emocionante lá quero também parabenizar a organização de Biguinho Tiquinho estava lá em cima do trio também o nosso amigo Eduardo minha amiga Maine que também é filha do Big Boy eu estava com ela acompanhando a carreata realmente muito emocionante e chamou a atenção de toda a cidade de Cajazeiras Cajazeiras parava ou para participar da carreata ou para assistir né e Franca aqui ó no nosso insta o Walter Gonzaga tá dando parabéns pelo programa me parabenizando também pela postura olha muito obrigada cada dia a gente tenta melhorar né aí vai passando algumas imagens ainda da carreata do Flamengo quero também mandar aqui um abraço para a Dayana que está assistindo muito bem dona Dayana ela é minha colega aí de profissão lá da natação um beijo tia Dayana Fátima Santana tá aqui presente também o a Cícera Pereira mandando uma boa noite lá no Cídio Cocos Cajazeiras e tá aí Frank passando ainda muitas imagens muita gente na carreata do Flamengo as ruas de Cajazeiras ficaram pequenas para a demonstração de cara felicidade da torcida rubro-negra eu quero parabenizar todos os flamenguistas pela organização e também agradecer pelo carinho toda vez que eu estava filmando aí quando o trio passava perto de mim inclusive aí se eu posso adiantar um pouquinho quando estiver perto eles falaram diário esportivo diário certo a gente fica feliz porque é reconhecimento reconhecimento do nosso trabalho da gente estar lá presente com eles na festa deles e é isso olha aí escuta aí a gente fica feliz a gente está trabalhando para mostrar a realidade e todos os flamenguistas também os outros times vasco fluminense botafogo etc fogo campeão faça sua carrieta que a gente com certeza vai fazer o nosso papel de mostrar a festa de todos bom o programa está se indo Marina quero agradecer a todos a audiência de todos fiquem com mais um campeão de audiência que é o Cheque Mato do nosso amigo Fernando Antônio que vem com tudo como sempre toda noite fazendo a grande festa pessoal naturalmente a vida é assim e a família sempre em primeiro lugar um abraço a todos boa noite e sexta-feira a gente se encontra novamente boa noite Marina boa noite Frank boa noite a todos nossos telenautas também mandar meu beijo para a J. Ramos que participou e eu não agradeci parabéns por estar sempre nos deixando atualizados do campeonato de Palmirim um abraço a todos aí que nos acompanharam acabamos agora o nosso primeiro tempo voltamos sexta-feira se assim Deus permitir diretamente da apresentação do Atlético de Cajazeiras um beijo a todos e até lá Música 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 Música